Vocês estão prontas, crianças? Não! Eu não ouvi direito! Não! Vem do abacaxi e mora no mar! Ah, vai se fuder! Vai dar volta a pessoa! Fora amarela! Pobre esforrada! Aço-sis! Aço-fi! Aço-sis! 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 Princesa! Acho que encontrei! Dê pressa, Luigi! Eu quero ver! Aço-sis! Aço-sis! Você encontrou! Tem um poder mágico incrível! Distribuição... Quais num... Fio-sis! Hoje eu tô com pacote! Vou tomar todas no camarote! Hoje eu tô com pacote! Vou tomar todas no camarote! Olha! Eu achei meio bosta E não é? Da joelha de lava Por que será que eu tenho impressão de que essa viagem é perigosa? É perigosa Quem pensa em ninguém? Ooooooooo Faz salto! Faz salto! Sua porquepuga! Não vê que eu estou resfriado? SEXO ANAL Fiz uma macumba lá fora, todo mundo vai morrer Tá legal, rei papa, qualquer coisa deu raio roqueira Vamos pegar os irmãos, papa Mas o que são entana- Sonido Porra! Eu to falando porra! Puta que pariu! Comece a música! Sonic é o meu amigo Eu vou jogar, eu... OU-O-O Fira A doce na mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Me dá essa máquina aqui Caraca! 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 Luigi! Se eu fizer um pedido, será que ele aceita? Será? Responde! Boa Zé!